Caroline Calheiros manda uma mensagem muito especial sobre o amor. Vamos ver? Hello, meus queridos! Bom dia, meus amores! Deus abençoe vocês! Ontem eu postei, fiz uma postagenzinha mostrando assim bem explícito o amor de Deus por Maria. E aí acredito ser pertinente falar sobre essa questão do amor de Deus. Às vezes a gente exige tanto o amor de Deus ou acredita que Ele não nos ama da forma que gostaríamos que Ele nos amasse. Mas muitas vezes é porque não estamos praticando, muitas vezes não. É porque não estamos praticando de maneira correta o amor próprio. Quando a gente tem o amor próprio, a gente consegue perceber o amor de Deus tão intenso no nosso coração. E quando a gente pratica o amor próprio, a gente não sente a necessidade que o outro fique preenchendo esse espaço que falta. E mesmo se ele preencher, nunca vai ser suficiente. Então, para hoje, para esse fim de semana e para esse fim de ano, que você pratique muito o amor próprio. Às vezes a gente não enxerga, mas com pequenas práticas a gente consegue grandes mudanças na nossa vida, tá? Um beijo e muito amor para vocês! E aí, pessoal, gostaram? Eu concordo 100% com ela. Nós temos que nos amar, porque assim nós podemos enxergar o amor do próximo.